Beleza? Sandro Cartola com você em mais um vídeo. Esse vídeo é sobre fretes. Como funcionam os fretes no mercado livre? Quem é que paga esse frete? Por que alguns dão frete grátis, outros frete por conta do comprador? Como eu sei o frete que eu vou pagar quando eu for comprar? Ou quando eu for vender? Qual o valor de frete que eu vou colocar? Então eu vou explicar isso nesse vídeo, é muito importante. Também em relação a fretes de produtos pesados. Como é que funciona o frete dos produtos pesados? Como fazer, às vezes, esse tipo de frete se o próprio mercado livre não aceita lá no mercado envios? O que é esse negócio de mercado envios? Essa etiqueta. Essa etiqueta vai ser gerada quando? Quando eu anunciar? Quando eu vender? Então esse vídeo, para você que é iniciante, não entende nada de mercado livre, ele é preempoderante, ele é muito importante, porque se você não souber nada sobre os fretes, não adianta nem tentar vender no mercado livre. Porque você pode fazer um anúncio e acabou o seu lucro, foi todo no frete. E tem também aquela temática, né? Produtos baratos, né? O frete vai ficar caro. Só de frete o meu comprador vai olhar assim, Poxa, o frete é mais caro do que o produto sendo anunciado, então eu não vou comprar. Mas eu te falo uma coisa, como tem muita gente vendendo no mercado livre há muitos anos, você vê lá 1.500 vendas, 2.000 vendas, e não interessa se o produto é barato, é um preço pequeno, é um preço maior, porque eles sabem fazer o frete, sabem fazer o negócio, ranqueiam seus anúncios, seus anúncios viram uma máquina de vendas, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, e também vou te mostrar na tela do computador, logicamente, os exemplos. Então se você gostar desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. E vamos lá para a tela do meu computador. Beleza pessoal, Sandro Cartoli, mais um vídeo aqui na tela do computador. Vou passar pelo mercado envios, full, jadlog e assim por diante, que é por transportadoras, e simular como funciona o frete. Então fique aí de olho, que eu vou explicar o passo a passo aqui, e tenho certeza que você vai entender. Então presta bem atenção. Você pode observar aqui uma caixa com uma etiqueta. Aqui no site do Mercado Livre já explica como funciona o mercado envios. O que é o mercado envios? Frete no Mercado Livre. É o seguinte, você vai estar anunciando no Mercado Livre, nós vamos fazer um anúncio aqui rapidinho. E assim que vender, essa sinetinha vai ficar vermelha, é escrito assim, você vendeu, você vai clicar e vai estar essa etiqueta disponível, tá? Essa etiqueta aqui disponível para você imprimir e colar na caixa. Imprimir em qualquer impressora. Ou você paga, você negocia, ou você paga o frete por sua conta ou o comprador. E tem as regras aqui no Mercado Livre. Belezinha? Se for um produto pesado, será por transportadoras. Então fora do mercado envios. Vamos entender o que é mercado envios. Então mercado envios é um contrato do Mercado Livre com os Correios. Então, ou seja, Mercado Livre já tem um contrato aonde vai baratear mais o preço com os Correios. Dizendo aqui que é 50% mais barato, oferecendo frete grátis, você vai pagar 50% mais barato. Você vai incluir esse valor no seu anúncio, logicamente. Então, olha, tem aqui o que significa o Mercado Envios para os vendedores. Até R$79, a partir de R$79, somos obrigados a dar o frete grátis e teremos o desconto do Mercado Envios de 50% no frete. Abaixo deste valor, produto de R$40, R$50, R$30, podemos negociar o frete e, de acordo com a categoria, dar o frete grátis ou não. Beleza? Sempre faço simulações de anúncio aqui no canal. Cada simulação eu mostro como funciona o frete. Então, se inscreva aí para você ver mais vídeos. Exposição. Ele expõe melhor os seus produtos, Mercado Livre, quando você aceita o Mercado Envios, sendo obrigado pela categoria ou não, você optando. Então, por imprimir aquela etiqueta, você ganha também o rastreamento, a etiqueta. Você também recebe mais rápido o seu dinheiro, porque está usando o Mercado Envios, a mercadoria vai chegar mais rápido no seu cliente e você terá o dinheiro liberado mais rápido do Mercado Livre. E conta com respaldo. Aconteceu alguma coisa, você tem um respaldo lá do Mercado Livre, ele não vai te dar punição, porque ele sabe que você está utilizando a etiqueta dele. Aconteceu aí algum atraso nos Correios, você tem esse respaldo. Tem o envio de acompanhamento, você e seu comprador podem acompanhar, que é o rastreio. Não precisa combinar cada envio, porque assim que o comprador comprar o produto lá seu no Mercado Livre, pagar com o cartão dele, vai pagar já o frete embutido, tudo certo. A parte do dinheiro do frete vai ficar retido para ser entregue ao Mercado Envios e o seu lucro vai ser retido para você resgatar ele depois. Então, não precisa falar para o comprador, pague o frete depois, porque você já selecionou essa opção. E tem um carrinho também, venda mais com o carrinho, o cliente selecionando vários produtos no carrinho, seus produtos diferentes, e você vender através do Mercado Envios, esbaratear mais este frete, além de melhorar a reputação. Ou seja, gente, para fazer as 10 primeiras vendas, muita gente faz 10 vendas aí, não aparece o termômetro verde, porque não fez pelo Mercado Envios. Quando você faz pelo Mercado Envios, é garantido de você ter logo a sua reputação. Então, é assim que funciona o Mercado Envios. Tem também a categoria Mercado Envios Full. O que é? Vou resumir para você. Aqui você já entende, os produtos estão prontos para envio, nos nossos centros de distribuição. Já separamos assim que você faz a compra. Mercado Envios Full, é quando você já está aí com o seu negócio na mão, você envia os produtos lá para o centro de distribuição do Mercado Livre, e de lá mesmo ele despacha. Então, é muito rápido, ok? Vendeu, está escrito Mercado Envios Full, você já viu aí em anúncios. Nesses anúncios, o comprador tem mais confiança ainda, porque o produto está super a pronta entrega, está na mão do Mercado Livre, beleza? E vender produtos mais pesados no Mercado Livre. Você tem que contratar transportadoras. Eu já vou fazer já num vídeo sobre isso, já falei alguma coisa disso no canal, né? O Cartola Mercado Expresso, eu explico direitinho, que é o treinamento profissional aí, Cartola Mercado Expresso, mas passo aqui, sempre as informações no canal, fazer também esse vídeo. Transportador é quando você vende um sofá, um produto que dá mais do que um metro cúbico, você medindo aí na fita métrica, produto grande, televisão, seja um sofá, você não consegue entregar pelo Mercado Livre, tem que contratar uma transportadora. Então, a mais famosa que eu conheço aí, que eu conheço aí, que muitos contratam, é a Jadlog, mas tem outras, você fica a teu critério aí, você contratar a sua transportadora. Você vai entrar em contato, vai perguntar o valor do frete, tudo certinho, e quando o seu comprador, se o seu comprador estiver interessado, pega o CPFD, pega o CEP dele, e vai fazer a pesquisa na Jadlog, para quanto vai ficar o frete, e repassa para ele. É assim que você vende o produto pesado. Não usa o Mercado Envios. Ok? Agora é o seguinte, vamos lá. Como é o frete para o comprador? Não sei se você já comprou no Mercado Olímpico. Aqui tem um tênis sendo vendido, Olímpicos, tá? E aqui você já vê, né, o frete que aparece para o comprador. Como eu te falei, ó, chegará grátis entre sexta-feira e quarta-feira, 20 de outubro, full. Chegará grátis. Então, esse frete é grátis, é aceito aqui o Mercado Envios, o vendedor aqui, é Mercado Envios full, ou seja, ele já está com o produto lá no centro de distribuição do Mercado Livre, e vai despachar mais rápido para o comprador. Ok? Aqui tem outras formas de entrega, mas como receber e fazer, retirada. Beleza. Se você vir no Mercado Livre fazer uma simulação, fazer rapidamente, você vê como funciona o frete. Tem um fornecedor aqui, que eu sempre deixo algum fornecedor disponível, é bom para comprar, ponto com. Eu quero aqui é fazer o anúncio desse tênis. Então, o tênis aqui está meio sem nome aqui, vou fazer o anúncio só para simular, tá? Eu vou clicar aqui, em vender, vou fazer o anúncio rapidamente, tá? Iniciar o novo anúncio, produto, só para você ver o frete. Vou botar aqui, tênis, branco, fêmea, promoção, pronto. Vou clicar em começar, categoria tudo certinho, nós vamos ver só o frete, você vai fazer o seu anúncio, continuar, aí eu quero saber qual é o frete, o que eu faço, tal, botar uma marca qualquer, modelo, sei lá, gente, selecionar gênero, mulher, tal, continuar, e você vai entender como funciona o frete, ó, novo, beleza, continuar, vamos lá, selecionar a cor, vou selecionar uma cor aqui, branco, confirmar, tamanho opcional, desenho do tecido, tal, vou colocar aqui, uma, tamanho não é opcional não, tem que colocar o tamanho, quantidade, vou colocar aqui, selecionar tamanho, botar 36, pronto, continuar, código escudo depois pega, código universal, adicione uma foto, colocar uma foto aqui, coloquei essa foto, confirmar, código universal não tem agora, confirmar, beleza, tudo certinho, esporte recomendado, vou colocar tudo em A aqui, para a gente dar procedimento aqui, preço, bom, aqui no site está R$19,90, eu vou colocar aqui, vamos supor, R$39,90, está abaixo de R$79,00, está bom, abaixo de R$79,00, R$79,00, já disse que você tem que dar o frete grátis obrigatório, botar anúncio grátis aqui, ok, vou confirmar R$39,90 aqui, olha, seus envios serão muito mais simples, você envia seu produto pelo mercado envios, não tem outra opção, o que aconteceu? nesta categoria, o mercado envios, ele faz com que você anuncie, obrigatoriamente, nesta categoria, pelo mercado envios, então não tem como sair, a não ser que você troque a categoria, você vai ver outra opção de frete, mas já está selecionado, confirmar, agora sim, não quero oferecer frete grátis, e quero oferecer frete grátis, você tem as duas opções, se fosse acima de R$79,00, você teria praticamente só uma opção, porque é obrigatório dar o frete grátis, aqui você tem duas opções, bom, se for frete grátis, eu teria que desembolsar R$32,90, puxa, esse frete para o Brasil todo, não é interessante, você pode multiplicar os anúncios, como eu ensino aí, já ensinei no vídeo anterior, há dois vídeos atrás, multiplicar os seus anúncios, por isso que é interessante você se inscrever no canal, viu, vou colocar não oferecer frete grátis, ok, o comprador, ele vai pagar o frete, eu vou clicar em confirmar, não só faço envio, já vai pedir para colocar descrição, assim por diante, mas eu vou só, dar a garantia do vendedor, e vou confirmar, para a gente dar uma olhada, como ficou esse anúncio, não vou colocar descrição, vou colocar anunciar, ok, e ver o anúncio, como eu estou logado, ele vai dar um valor de frete para mim, 12 vezes de R$9,55, frete R$17,90, está vendo, para mim ficou mais barato, pessoas locais, assim, mora perto de mim, ele vai olhar, esse tênis vai comprar comigo, do que comprar até, mais barato aqui no valor, mas no frete maior, um cliente, onde um outro vendedor, colocou o preço mais barato aqui, mas o frete é maior, então, teria que desenvolver isso, isso que vai aparecer, assim que você vendeu, como eu falei, vai aparecer esse netinho, clicou, imprime a etiqueta, então, isso que eu quero passar para você, o importante, é você entender, o frete, como ele funciona, se você entender isso, você vai fazer muito negócio, no mercado livre, vai comprar produtos, bons fornecedores, vai saber negociar, fazer preço, trocar categoria, tudo isso eu explico também, no treinamento, Cartola Mercado Expresso, do zero ao avançado, mais de 700 fornecedores, mais de 128 videoaulas, Shopee, Mercado Livre, OLX, montando a sua loja virtual, e muito mais, deixa abaixo, aí no link da descrição, está em uma promoção, super especial, ok? E também, deixo o curso gratuito, para você começar também, do zero, agora, ou iniciante, que ainda não sabe nem fazer o seu anúncio, começar agora, no Mercado Livre, sem mais, te desejo muito sucesso, e até o próximo vídeo.